Por que esse cemitério está interditado? Pode ser decoração de Halloween. E se está suspeito, vou entrar. Meu Deus, que decoração linda! Adorei! Isso e falso com certeza é a AI cai no túmulo socorro. Vou sair daqui rápido. Você me acordou agora já era. Brooke Rivain e o Halloween assombrado. Em breve.